Está começando mais um Cruzeiramento Repórter, hoje fazendo um giro nas notícias, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. O Cruzeiro irá enfrentar o Remo pela terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado nessa segunda e também foi definido que o Cruzeiro decidirá o confronto em casa. Os dias ainda vão ser confirmados pela CBF. Neto Moura realmente irá vestir a camisa do Cruzeiro em 2022. O volante que estava no Mirassol já é aguardado em Belo Horizonte para exames médicos. Sempre bom lembrar que o Cruzeiro ainda tem que resolver as pendências na justiça que o impedem de registrar atletas. O time de Paulo Pessolano já começou a preparação visando a final contra o Atlético Mineiro no sábado. O volante Machado que saiu de campo na última partida sentindo dores não deve ser problema para o Clássico. Já os meios Giovanni e Marco Antônio seguem no departamento médico e correm sérios riscos de ficarem de fora da final. Esse foi o vídeo de hoje. Peço mais uma vez para se inscreverem no canal, deixarem o like e comentarem o que acharam das últimas notícias. Muito obrigado e até a próxima.